Prato da Casa Olá, eu sou a Nancy e hoje vamos fazer uma salada de atum inspirada pela uma salada francesa que se chama Salade Nissoise. Os ingredientes são feijão, batata, cebola roxa, ovos cozidos, tomate de cereja, arugula e atum. Primeiro vamos começar com o feijão. Vamos cortar as pontinhas primeiro. E eu depois gosto de cortar em pedacinhos pequenos e depois ao comprido. Os ovos e o feijão e a batata podem ser cozidas com antecedência. As minhas batatas e os ovos já estão cozidos. E depois só falta é cortar tudo. Só é uma espécie de meal prep. Muito fácil. Isto agora vai se cozer num instante. Está cortadinho fininho. E enquanto o feijão coze, a gente pode cortar os outros ingredientes. Eu uso cebola roxa porque eu gosto da cor e faz uma salada muito colorida. Mas se não têm, podem usar qualquer cebola que tiverem em casa. Eu vou usar mais ou menos metade de uma e vou cortar fininho. Eu comi esta salada quando fui viajar ao sul da França e gostei tanto que eu quis fazer em casa. Agora é tomate de cereja. Eu tenho duas cores. Eu tenho amarelas encarnadas, mas podem ser só de uma cor. Eu acho que as duas cores de tomate fica a salada mais alegre. E agora a batata. Eu uso, eu usei, eu estou a usar esta vez estas batatinhas que se chamam fingerling potatoes. Também há aquelas redondas, pequeninas, mas podem usar qualquer batata da vossa escolha. Eu só vou cortá-las um bocadinho mais pequeno para que tudo seja do mesmo tamanho. Só falta os ovos. Eu estou a usar dois ovos e vou cortar cada um deles em quatro. Agora vamos fazer a salada. Vamos começar com a rúgula no fundo do prato. Eu gosto da rúgula, mas há pessoas que não gostam e podem usar alface ou até uma combinação de alface e espinafre juntos. Também fica bem. Então, vou levar um bocadinho daqui. Assim. Agora as nossas batatas. Já estou a ficar com fome. Agora o nosso feijão. Eu ponho, tento pôr o feijão assim mais no meio. Eu gosto desta combinação de ingredientes cozidos e crus. Fazem uma salada mais interessante e mais nutritiva, claro. E agora vamos levar o tomate de cereja à volta. Assim, em seguida. A cebola. Dizem que a gente come primeiro com os olhos. E já. Estou. Estou a criar água na boca. Ver tantas cores bonitas. Nesta salada. Agora em seguida, vou usar uma lata de atum. Esta lata é temperada com limão e tomilho. Eu acho que dá um bom tom à salada. Eu vou pôr o atum aqui no meio. Eu gosto dos filetes porque não se desfazem. Agora são os ovos à volta. E umas azeitonas. Para decorar. Isto está um bocado partido, mas não faz mal. Vem aqui. Em cima. E depois, umas azeitonas. Quem é que não gosta de azeitonas? A nossa salada está feita. Só falta é fazer a vinaigrette. Como isto é uma salada francesa, vamos começar com mostarda de Dijon. Duas colheres. Sopa. Depois, um bocadinho de sal. E a pimenta. E a mesma quantidade de mostarda de vinagre. Isto é um vinagre de vinho tinto. Duas colheres de sopa, tal como... E agora vamos mexer tudo muito bem. Como vêem, está a ficar cremoso. E agora eu vou ajuntar mais ou menos uma colher de chá de mel. Não vai ter o sabor a mel, mas o que o mel faz é corta a acidez do vinagre. Vamos misturar outra vez. Para que não se vê mais o mel. E agora só falta o azeite. Preciso de um azeite de boa qualidade. Eu agora vou pôr mais ou menos um terço de um copo de azeite. E misturar tudo muito bem. E vou continuar a mexer até não se ver mais o fio de azeite. E agora basta só uma colher por em cima da salada. O atum já está temperado com o tomilho e limão, mas também põe um bocadinho no atum. Só uns poucos ingredientes para fazer uma salada e uma vinaigrette caseira boa. Está aqui a salada niçoise. Salada niçoise. Esperem que gostem e obrigado. Tchau. Tchau.